Aconteceu comigo, perto de um fim de um relacionamento, eu tentei uma última grande conversa com a garota que iria se tornar minha ex-namorada pra gente tentar ficar junto de novo. A gente sentou, conversou um monte de coisa e no meio do papo eu falei pra ela que a gente se amava e que a gente deveria ficar junto por causa disso. Foi quando ela olhou pra mim e disse O amor não é suficiente pra segurar um relacionamento. Essa frase simples e que vai contra tudo que os românticos, fãs de La La Land, Crepúsculo, dita, faz muito sentido quando você para pra pensar. E naquele minuto, mesmo gostando muito da garota, mesmo querendo tentar coisas com ela, eu reparei que sim, aquele relacionamento tinha acabado. Ainda tinha um sentimento por ela, mas que infelizmente não tinha mais lógica a gente continuar junto. Tá querendo amor? Compre uma paçoca porque hoje tá começando pistolada. E antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer você que assiste a pistolada, muito obrigado. Já faça um favor pra mim, para o Léo, para o filhinho do Léo que depende dos fundos desse canal e dê um like nesse vídeo, seu like é muito importante pra gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E se você gostar do conteúdo que eu vou falar aqui, faça um favor e passe adiante pros seus amigos, compartilhe, blá blá blá. Isso é um monte de coisa aí que a gente tem que pedir, porque se não vocês esquecem e não fazem. Então, é nóis. E antes de começar a falar sobre o amor, as lá blá blá blá, quero citar aqui uma frase da Gabriela Freitas, que é uma menina muito bonita, que tem uma fanpage muito da hora no Facebook. Um beijo, Gabriela. Manda uma DM aí, me liga. A frase é assim. Terminar um namoro nunca é fácil. É como chegar no final de um livro que poderia ter uma continuação maravilhosa, mas não tem. E a verdade é que eu realmente gostava daquela garota. Mas o resto do nosso relacionamento tava todo cagado. Eu não me dava tão bem com os amigos dela. As brigas começaram a se tornar um pouco mais frequente do que deveriam ser. E a rotina já não era mais tão divertida quanto foi no começo do relacionamento. E além disso, pequenas coisinhas que a gente tinha na nossa cabeça, que a gente tinha pra si mesmo, foram mudando ao longo do tempo. E outros papos foram surgindo e a gente foi descobrindo coisas um do outro que a gente não tinha como saber antes. E que a gente descobriu ao longo do relacionamento e começou a mostrar que talvez ficar juntos não fosse a melhor da opção. E tem coisas que o amor não resolve. Tem coisas de objetivos de vida, objetivos pessoais e coisas que a gente quer pra gente mesmo, que por mais que a gente goste de outra pessoa, por mais que a gente se importe com outra pessoa, só o amor não vai conseguir segurar. Algumas variáveis que eu botaria aí na conta, muito além de você gostar ou não da outra pessoa. Você quer ter filho? Ela quer ter filho? Você quer morar no Brasil ou quer morar fora? Você quer viajar pelo mundo? O que você gosta de fazer com o seu dinheiro? Qual que é o seu objetivo de vida? Qual que é o seu partido político? Qual que é a sua opinião política? Como é que é o jeito que você acha que uma casa tem que ser cuidada, tem que ser administrada? Às vezes você realmente gosta de outra pessoa, às vezes você realmente tem sentimento por ela. Mas esse tipo de opinião acaba conflitando. E tem coisas que a gente não descobre no começo do relacionamento, ou tem opiniões que a gente só vai descobrindo ao longo dos relacionamentos, ou que a gente muda de ideia. Você um dia, provavelmente, não queria fazer a faculdade que você fez, até que um dia você acordou e ela fazia todo sentido pra você. Você podia muito bem gostar de uma banda, há três anos atrás, e parar de gostar agora. Do mesmo jeito que uma namorada sua, ou uma esposa sua, podia muito querer ter filhos no começo do relacionamento, e no meio não querer ter mais. E aí? O que você faz? Não basta só amor. Um monte de coisa tem que coincidir também. Agora imagina você como uma garota. Pensa que você realmente gosta dela, vocês fazem coisas juntos, se divertem, vocês se amam, o sexo é bom, tudo é fantástico. E um dia ela fala pra você que ela nunca quer ter filhos, e você quer ter filhos. Muito. É o sonho da sua vida. O que você faz? Você abdica do seu sonho pra viver o sonho dela? Você fica junto e acha que vai tentar convencer ela ao longo do relacionamento? Mesmo sabendo que talvez você nunca vá conseguir convencer ela? É uma escolha muito difícil. São coisas que a gente tem que pôr e que, infelizmente, às vezes, o relacionamento acaba morrendo por causa disso. Ou ele acaba se tornando um pouco menos importante do que aquela meta que a gente tem pra nossa vida. Imagina que seu sonho é ser um cientista famoso, um jogador de futebol e ir morar na Europa. E a sua esposa não quer ir com você. Você vai desistir da sua carreira, da sua profissão, de um sonho seu, de uma coisa que você se dedicou muito do seu tempo, porque a outra pessoa pediu pra você fazer isso? É justo uma pessoa falar pra você desistir de uma coisa que você tem pra si por causa da outra? Olha como só o amor não é suficiente em alguns casos. Indo um pouco mais além. O relacionamento precisa de muitas outras coisas além do amor. Precisa de parceria, precisa de paciência, precisa de tesão, precisa de tempo. E, algumas vezes, precisa de dinheiro também pra cuidar de uma casa, pra cuidar de uma vida. Sem falar que você pode muito bem amar uma pessoa e ter um relacionamento horroroso com ela. Você pode realmente ter sentimentos, ter um carinho muito grande, ter um amor muito grande e ter um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, um relacionamento cheio de brigas. Você ainda tem um sentimento, você gosta daquela outra pessoa, mas você pode ter um relacionamento que faz mal pra você. E o amor ainda tá lá. O amor nem sempre é um sentimento puro, maravilhoso, cheio de flores. O amor pode ser uma coisa que, literalmente, pode fazer mal pra você. Ele pode se tornar uma obsessão, ele pode se tornar um elo fatal. Um relacionamento meio Nelson Rodrigues, fadado ao fracasso e à morte de alguém. Pesado, né? Se eu tocou a musiquinha do Nelson. Foi pesadíssimo. Na minha rua acontece umas coisas, cara, que a gente aprende a parar de gostar do amor. Não tem o dia que o cara saiu com a faca atrás da esposa? Não. Sério? Foi fera. O cara correndo atrás da esposa com a faca, a polícia chegou. Não, não, você tá maluco e tal. Desarmou o cara, tirou a faca do cara e a esposa começou a bater no policial. Não bate no meu marido! Aí eu tipo, eu tava com a faca atrás de você, filho da p***. Se um relacionamento fosse uma casa, o amor seria a estrutura, seria as vigas que levantam ela. Mas uma casa não existe se ela não tiver parede, se ela não tiver piso, se ela não tiver telhado, se ela não tiver uma caminha, se ela não tiver um Playstation 4 com o FIFA 17 rolando. Precisa de muitas outras coisas pra fazer com que o relacionamento dê certo ou não. Apesar do tom meio pra baixo desse vídeo, o Ramon tá quase chorando aqui, eu tento não ser muito pessimista em relação ao amor. Porque eu acho que parte de amadurecer é entender que tem coisas na sua vida que vão dar certo e tem coisas que não vão dar. Por exemplo, você pode ter muita sorte no amor e ser um péssimo em negócios. Nunca ser bem sucedido profissionalmente. Ou você pode ser um cara muito bem sucedido profissionalmente e nunca ter um relacionamento da hora. Você pode viajar o mundo inteiro e nunca encontrar ninguém pra ficar com você. Ou você pode viajar o mundo inteiro ao seu lado. É quase como se fosse uma loteria. Não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. E parte de crescer é entender que você tem que fazer escolhas e você tem que entender o que é melhor pra você. E a realzona é que você pode se apaixonar uma ou mil vezes, mas você só vai conseguir ser feliz junto com alguém quando você estiver bem consigo mesmo e num relacionamento que seja feliz, agradável e sustentável para ambos os lados. Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada e até semana que vem. Obrigado. 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 Obrigado.